Boa noite camaradas, eu há pouco disse-vos que viria a Isabel Mendes Lopes fazer a análise da noite eleitoral e fará uma parte dessa análise, mas com uma exceção, um cenário que tinha assumido perante a comunicação social e perante mim mesmo, que caso não elegêssemos, eu viria dar a cara nestas declarações. E apesar de termos um resultado que num cenário normal de europeias dá mais hipótese de eleição do que de não eleição, agora, embora tenhamos ainda votos para contar, temos que assumir que a hipótese de não eleição é mais forte do que a hipótese de eleição. Continuaremos a acompanhar o escrutínio até ao fim, é um resultado em que o livro duplica os seus votos, tem cerca de 150 mil votos, 3,75% e em princípio este é um resultado que elege para o Parlamento Europeu, mas infelizmente o método de ontem e a grande polarização que estas eleições tiveram não nos permitem alcançar esse sonho, que é de representar Portugal através do livro na família dos verdes europeus, ter mais sul na família dos verdes europeus e no caso destas eleições de 2024 ter o Francisco Paupério eleito no Parlamento Europeu. E portanto é uma noite que é triste para o livre. Valorizamos o que conseguimos de crescimento, de aumento de votos, de mais do que duplicar os votos em relação às últimas europeias e de aumentar a porcentagem em relação às últimas legislativas, será acerca disso que a Isabel irá falar, mas há também uma frustração por não conseguir a eleição e aquilo que é uma derrota em que o livro com um resultado muito perto dos 4% não consegue obter a eleição para este Parlamento Europeu. é uma daquelas decisões muito em cima da linha, ainda vamos acompanhar os votos e é uma daquelas decisões no Fotofinis, mas que aparenta não nos ser favorável. Isso significa que o partido fará a sua reflexão. É verdade que nunca estivemos tão próximos de eleger para o Parlamento Europeu. Nós temos a certeza, como partido europeista que somos, que dá a estas eleições uma importância muito grande, que isso acontecerá, que o livro se está a firmar, que o livro está a crescer, que cada vez mais pessoas veem no livro uma esperança para uma política feita de uma maneira diferente e que contávamos que pudesse já ter uma eleição e ter o Francisco Paupério no Parlamento Europeu neste mandato. E portanto há uma reflexão a fazer, da qual todos participamos e que nos levará a preparar-nos melhor para próximos pleitos eleitorais. E era essa a mensagem que eu queria entregar aqui neste momento. A Isabel fará a análise dos resultados que temos, de vários elementos que nos deixam contentes pelo trabalho feito, mas chegados a este ponto, o que eu acho que é essencial a fazer é agradecer a todos os candidatos e candidatas, agradecer muito em particular ao Francisco Paupério, agradecer a Filipe Apilho, agradecer a Tomás Perdoce Pereira, Filipe Caetano. O livro fez uma campanha esclarecedora, o livro esteve em todos os debates falando de Europa, o livro sabe que a Europa está numa encruzilhada muito difícil e isso mobilizou-vos a todos vocês, a todas e a todos vocês, para distribuir folhetos, para estar em todo o lado, em todo o território nacional, para estar também na diáspora onde vencemos as eleições em consulares como Berlim, como Helsínquia e ainda outros, ter resultados extraordinários em zonas urbanas do país, mas também ter havido muita gente que não votou no livre nas legislativas por causa do voto útil e agora pode finalmente votar no livre, é o tipo de resultado que em qualquer cenário normal nos permitiria estar aqui a fazer a festa, infelizmente não estamos e portanto esta é uma noite em que o livre perde as eleições e eu quero assumir essa derrota. Muito obrigado. 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 Obrigado.